Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que acredita no meu trabalho, que escuta as minhas músicas, que me impulsiona, que entende meu jeitinho de ser e que me inspira. É muito especial estar aqui na frente de várias pessoas inacreditáveis que eu amo tanto e que me inspiram, que fazem parte da minha história. Eu sou só gratidão aos artistas, façam o que vocês quiserem, usem sua voz, cantem a brisa que vocês quiserem, as pessoas certas vão entender e todo mundo tem lugar. Então, muito obrigada, boa noite.